E aí galerinha, isso aqui é um dos processos antigos, tamo aqui numa feira em Lausanne na Suíça Uma feira bonita, já fui no show da Bonitaile Isso aqui é uma réplica de como é fabricado o queijo Grier Um dos queijos mais famosos do mundo Aqui é um tachão de cobra, ó Pra vocês verem como é que é o processo, mais ou menos, que era, né E aqui já tem um aqui, ó Tá espremido na prensa Escorrendo soro ali E é um processo antigo, né, evidente No famoso queijo Grier Tá em exposição aqui na feira É conhecido como um dos melhores queijos que existem, né Queijo suíço Isso aqui é uma réplica de um... De como é feito, mais ou menos, o queijo suíço, né Ali o batedor, a mexideira O negócio de cortar o queijo E esse tacho enorme de cobre, né Que faz a... O negócio do queijo E a famosa prensa, né Que vai sair um queijo enorme, ó Aquela quantia toda de leite Pra fazer o queijo Queijo Grier Bacana, né Bacana, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.